Olá a todos que acompanham a Clínica Biocentro pelas nossas redes sociais. Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muita dúvida na cabecinha do pessoal, que é a bursite. Para quem não sabe, a bursite é a inflamação das bursas, que são bolsas que ficam entre ossos, músculos e tendões e afetam muitas pessoas. O nosso ortopedista, Dr. Francisco Duaribe, vai falar um pouquinho sobre as causas e também o tratamento desta patologia. Confira. Bom dia a todos. Hoje nós vamos tocar num assunto muito comum e corriqueiro entre a população atual, que é a bursite. A bursite, etimologicamente falando, é uma inflamação da bursa, que é uma estrutura anatômica que existe nas articulações, principalmente do ombro, do quadril, do trocante, da rótula ou patela, etc. Então, ela, em sua maioria, é de origem ocupacional ou traumática. É uma inflamação que ocorre nessa estrutura anatômica e dói muito, causa muita dor e limitação, principalmente nos ombros. E tem causado muito transtorno, muito distúrbio na população e prejudica o trabalho das pessoas. O seu tratamento, seu diagnóstico é feito através da ultrassonografia musculoesquelética, feita aqui na Clínica Rádio Imagem, nós temos esse recurso, né? E o seu tratamento consiste em anti-inflamatórios analgésicos de fisioterapia em, e em uma fase mais avançada, infiltração com corticoidoterapia. Então, o bursite é isso. É uma doença que tem acometido as pessoas hoje, porque ela é ocupacional. Ela é de digitadores, é de pessoas que escrevem muito, é de pessoas que carregam peso, ou até mesmo que sofrem traumatismos das articulações. Então, o bursite é isso. Eu me chamo Francisco Duarib, sou ortopedista e trabalho aqui nesta conceituada clínica Biocentro. Falou em saúde, falou em Biocentro. Então está aí, se você sente algum desses sintomas, procure a Clínica Biocentro e agende já a sua consulta, porque aqui é Excelência em Saúde. Legenda Adriana Zanotto